Uma espécie de Tamanduá-Bandeira, considerada extinta há 130 anos, foi vista num parque do Rio Grande do Sul. Foi com uma armadilha fotográfica que pesquisadores conseguiram capturar uma série de imagens do Tamanduá-Bandeira, em uma área de preservação perto da fronteira com a Argentina e o Uruguai. O ressurgimento dessa espécie por aqui pode estar ligado à migração de países vizinhos. E havendo condições que são corredores florestais, os animais conseguem se deslocar e os jovens vão tentando essa expansão geográfica. O Brasil tem mais de 1.200 espécies da fauna ameaçadas de extinção. O cachorro-vinagre é uma delas. Este, resgatado no Mato Grosso em 2022, foi transferido para o Zoológico de São Paulo, onde vai ganhar uma companheira em um programa de reprodução. O desmatamento e o avanço das áreas urbanas estão entre as principais ameaças aos animais silvestres. Só este zoológico, na Grande Porto Alegre, recebeu neste ano 1.500 bichos feridos ou debilitados. O objetivo aqui é fazer o possível para devolvê-los à natureza. 20% deles sobrevivem, conseguem voltar para a natureza. Esses papagaios, charão e do peito roxo, chegaram aqui depois de muito tempo criados ilegalmente em cativeiro. Eles não têm mais condições de sobreviverem sozinhos. Eles acabam associando a pessoa à alimentação, o ser humano à alimentação, o ser humano a algo bom. Então a gente não consegue fazer a soltura desse animal muitas vezes por essas razões.